O mais legal de você fazer o curso de hidrofoil como profissional é a economia de tempo que você vai ter. Uma hora de rebote representa alguns meses você sozinho na água. Além de todo o conhecimento sobre as equipamentos, o instrutor vai te passar todo o conhecimento necessário sobre segurança, o que é fundamental durante esse processo de aprendizado. Sou Martin Carvalho, tenho 25 anos de experiência com esportes radicais aqui em Florianópolis, entre eles o surf e esportes com vento, e hoje em dia eu trabalho com o curso de hidrofoil. A grande frustração de quem tenta aprender o hidrofoil sozinho é não ter os equipamentos certos. E eu tenho esse equipamento para você. Além do reboque de jet ski que facilita em curta meses de tentativa sozinho, as asas certas e as pranchas certas. Toda a monitoria do curso é feita de perto e eu coloco você para voar em uma aula. Te garanto isso. O curso oferece aulas avulsas, 3 aulas e 5 aulas. Esses são os pacotes. Você que quer praticar o hidrofoil, presentear um amigo ou presentear um namorado, uma namorada, entre em contato comigo, me ache nas redes sociais, Instagram ou WhatsApp e marque o seu curso.